Olha, meus amigos, o que eu não faço por esse canal, viu? 37 graus aqui em São Paulo, um calor dos infernos, mas pra vocês, aparentemente, é importante eu estar aqui de terno, passando esse calor todo pra falar de John Wick, né? Então vamos se ligar, vamos tentar ter um pouquinho mais de empatia com o colega aqui que tá gravando o vídeo, fechou? Mas eu admito que vale a pena, cara. Por John Wick, vale a pena. Sério, meus amigos, sério, galera, esse filme é insano, cara. Sem devaneio, sem muita enrolação, esse filme é insano. E por isso, a crítica de hoje vai ser muito simples. Isso não significa que ela vai ser muito rápida, porque eu, com certeza, tenho bastante pra falar desse filme, mas ela vai ser muito simples. A mensagem aqui, que não fique curva no meio do caminho, é extremamente direta, então eu vou deixar ela o mais claro possível. Se você já gosta dos filmes da franquia John Wick, você não vai se decepcionar com esse aqui. Agora, se você não gostou de nenhum dos filmes até hoje, eu não acho que esse aqui é o que vai mudar tua visão também. Então, como eu sempre falo aqui pra vocês, o que eu posso compartilhar é apenas a minha experiência, tá ligado? Eu acho que vocês têm que usar disso, de tudo que eu falo aqui, pra se balizar e chegar nas suas próprias conclusões. Só que pra isso, eu preciso te dar informações, correto? A começar pelos filmes anteriores. Então, vamos falar dele rapidinho, antes da vinheta, uma frase pra cada um. Rapidão. Eu acho o primeiro filme realmente revolucionário, cara, pro gênero de ação exagerada, que tava caminhando pra um lado meio chato, repetitivo, e que John Wick veio realmente pra mudar a cena. Gosto ainda mais do segundo filme, porque ali foi onde eu senti que a gente passou de um filme muito da hora, apenas pra um filme que tinha toda uma mitologia sobre o mundo, dos assassinatos. E admito pra vocês que foi ali no segundo filme que John Wick me ganhou de verdade. E em relação ao terceiro, eu até gosto bastante, só que menos que os anteriores. Eu acho que é no terceiro, inclusive, que eu tive uma das cenas de ação mais absurdas, e bem coreografadas, que eu já vi na minha vida inteira, na história do cinema, na real, que é aquela lá no Hotel Continental. Mas ainda assim, ele fica sendo o meu terceiro ali no ranking da franquia. E dito isso, onde é que eu encaixo o quarto filme dessa franquia, nesse ranking de John Wick aí? Olha, meus amigos, eu acho que Baba Yaga, esse quarto filme, entra lado a lado com o segundo, viu, cara? Talvez ele até supere, quem sabe? Eu realmente amei a minha experiência com esse filme, meus amigos. Não quero deixar dúvida aqui pra vocês. E acho que, independente do que eu vou falar aqui, lembre-se daquela minha primeira frase. Se você já gosta de John Wick, você vai amar isso aqui. Mas o que eu quero discutir com vocês, é claro, é o todo desse filme, sem nada de spoilers. Fiquem em paz, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse. E se você quer entender um pouquinho mais sobre John Wick, o matador de aluguel, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta. E vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste de John Wick, que você curta esse filme, que você tenha uma boa experiência assim como eu tive. E é claro, não deixa de comentar a sua experiência, o que você achou do filme, se eu estou sozinho nessa, se você também gostou, se você está ansioso pra assistir, se já comprou ingresso ou não, me conta tudo aí o que eu quero saber. Também é claro, como sempre, né, meus queridos, não deixa de conferir a existência, pelo menos, do meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado, pra você que pode, pra você que quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. Também é claro, não deixa de conferir o podcast Refus de Pimenta, em que eu e o Dom, lá do Pimenta Nerd, sempre tentamos trazer temas de cinema, temas de videogame, temas de série, trazendo uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais diferenciada, que o YouTube não pode nos permitir, por conta de tempo e tudo mais. Então, se você curte o meu conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir o Refus de Pimenta também. Agora, sim, dito isso, bora pra John Wick 4, Baba Yaga. Então, vamos lá. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, o lendário assassino de aluguel John Wick leva a sua luta contra a alta cúpula do mundo dos assassinatos. Aqueles caras engravatados, que ficam lá no topo, apenas comandando a parada, tratando todo mundo como se fossem marionetes. Mas é claro que no meio dessa luta, muitos ex-colegas perigosos vão reaparecer pra coletar a recompensa de John Wick, levando o nosso querido bicho papão a pancadarias inesquecíveis e trocas de tiro, indo desde Nova York e Paris até Tóquio e Berlim. E bom, meus amigos, essa sinopse pode parecer curta, pode parecer simples, mas ela é tudo isso. O filme é realmente isso. Tipo, literalmente ele tem isso de história. É claro, a gente tem nomes, pessoas, regras em cada um desses locais, mas não espere aqui uma grande reviravolta com uma mensagem poderosa, não. E é isso que eu gosto pra caralho com John Wick, meus amigos. John Wick é uma franquia que sabe exatamente o que ela é e o que a gente espera dela. O que John Wick te entrega, a experiência que John Wick te entrega, só John Wick consegue entregar no mercado de hoje, entende? E o que é essa experiência? Um filme 100% focado na experiência de ação. Tudo aqui gira em torno disso. Então é óbvio que se o filme é 100% focado nisso, não teria como eu fazer uma análise que não fosse 100% focado nisso também. E sim, a experiência com a ação me deixou besta, igual uma criança. Inclusive, toda a experiência com esse filme aqui me deixou igual uma criança. Fazia muito tempo que eu não tinha um dia inteiro parecendo uma criança que vai ver uma sequência do seu filme preferido. Eu passei o dia inteiro ansioso pra poder assistir o filme à noite no evento da Paris Filmes. Cheguei lá no evento e o cover do John Wick tava lá. Aí eu tentei tirar uma foto com ele, mas o Pyong Lee entrou na frente e roubou a minha foto, safado. Aí eu peguei minha pipoca, consegui um lugar bom e a cada grande sequência de ação eu vibrava igual uma criança assistindo Vingadores. Ou igual eu e você assistindo Vingadores também, acho que dá na mesma comparação. E eu vou te dar os motivos pelos quais a ação é tão boa, mas antes eu só quero passar por todo o resto. Porque acredite, esse todo o resto não é muito dentro de um filme de John Wick. Esse filme é 100% drivado pela ação e eu amo isso. Mas vamos pro todo o resto primeiro. A primeira coisa que eu quero trazer pra vocês que eu amo, cara, e não é pouco, eu amo demais, é toda essa mitologia e a atmosfera do universo de John Wick. Eu amo o fato de que esses assassinos estão soltos por aí e que são diversas facções diferentes dentro desse submundo, mas eu também amo que existem regras e locais específicos pra tarefas específicas. Então os hotéis continentais são os lugares seguros, a alta cúpula é quem controla todas as regras e estabelece o que os antigos já colocaram, os tokens de família são o que permitem que as pessoas façam certas coisas. Então, tipo assim, realmente eles conseguiram criar toda uma mitologia, uma mitologia muito complexa, diga-se de passagem, dentro de um filme que, não se esqueça, meus amigos, começou com um ex-assassino indo atrás da galera que matou o cachorro dele. E isso não é fácil, meus amigos, criar uma mitologia em cima de algo tão simples e ir aprofundando e expandindo isso de fora pra dentro é muito difícil, cara, e eles conseguem aqui a cada filme. É claro que isso nos gera por alguns momentos umas facilitações de roteiro que são nada menos do que idiotas. Por exemplo, tem uma regra super importante, super famosa e conhecida que pode salvar toda a trama do filme e que é descoberta aqui, na quarta entrada da franquia. Tipo assim, nossa, dava pra fazer isso? Então, pô, podíamos ter feito isso antes, né? Essa descoberta aí em específico me lembrou muito a bússola lá do Jack Sparrow que no primeiro filme do Piratas do Caribe era só um objeto pra simbolizar o principal traço de personalidade do Jack, a inteligência revestida em um véu de insanidade, mas que nos outros filmes da franquia acabou virando um objeto quase que mitológico, tá ligado? Que coincidentemente apontava pro que o seu coração mais queria e... Não, não dá pra comprar isso, não faz sentido nenhum. Não só não fazia sentido como os roteiristas não tinham essa ideia no primeiro filme, é evidente isso e eles só foram aprofundando mais conforme a franquia foi crescendo. Mas pouco importa, concorda comigo? Porque o resultado final é legal pra caramba. E o mesmo acontece aqui em John Wick, meus amigos. Esse tipo de coisa, esse tipo de regra que surge do nada não me incomoda muito não, viu, cara? De verdade. Existem muitas coisas que acontecem nessa franquia que só estão ali pra deixar tudo muito mais legal pra você que está assistindo. E eu entendo e consigo passar um pano por elas não fazerem tanto sentido narrativo, tá ligado? Mas eu não posso negar que a minha mente acaba indo de forma automática pra essas perguntas. Por exemplo, Por que ninguém dessa balada tá saindo correndo com esse tiroteio todo aí? Por que não tem ninguém nesse vagão de metrô no meio da hora do rush? Por que os carros dessa avenida só não mudam de caminho porque tá rolando um tiroteio maluco aí? Essas são as perguntas que a minha mente processa enquanto eu tô assistindo o John Wick, mas a resposta pra todas elas é a mesma. Ser da hora. A resposta é simples. É porque é muito mais legal desse jeito. Será que essa cena ia ficar tão legal se a balada estivesse sem ninguém? Se as pessoas saíssem correndo? Será que essa cena ia ser tão legal se tivesse mais gente no metrô ou ela fica muito mais dramática desse jeito? Será que essa sequência ia ser tão icônica se não tivesse essa quantidade de carro passando pra tudo quanto é lado? Essas são as perguntas certas pra se fazer. Entende? Porque a proposta de John Wick é ser legal pra caralho. É criar uma experiência irada, dramática, exagerada e foda. Você não vai se esquecer tão cedo. E enquanto eles estiverem conseguindo entregar isso, cara, eu tô dentro. Então vamos lá tirar disso do caminho e vamos falar aquilo que você provavelmente quer saber, né? Cenas de ação, meus queridos, que é o motivo principal de você querer assistir esse filme, é claro, né? Olha, meu povo, sem sacanagem, a última vez em que eu senti adrenalina mesmo, sabe? Excitação assistindo um bagulho de luta foi na cena final do Creed 3, que faz pouco tempo, inclusive. Foi recente. Só que a cena final de Creed 3 que me gerou essa sensação dura dois minutos. E John Wick 4, meus amigos, tem cinco ou seis grandiosas sequências de ação com pelo menos dez minutos cada, mano. Então daí você tira o meu nível de animação e adrenalina. A ação desse filme é interminável, cara. E eu digo isso, não fique com dúvida, interminável no melhor sentido da palavra possível. Porque qual que é o grande desafio de se fazer um filme com tanta ação, meus queridos? Ele cansar. Uma cena de ação cansa muito mais rápido a mente do espectador do que uma cena de diálogo. Isso não sou eu que tô falando, isso é estudo. A cena de ação é muito ágil e ela obriga seu cérebro a processar muita coisa em muito pouco tempo, tá ligado? Então ela cansa muito mais rápido que um diálogo. E digo cansar no sentido literal, de exaustão mental, sabe? Então é um desafio extra pra galera que tá produzindo um filme. Precisa ser algo muito criativo pra nossa mente não só desistir ali no meio do caminho e ficar torcendo pro negócio acabar. Tem que ser muito ágil, tem que ser muito claro, tem que ser muito inventivo. E eu vou te falar a minha experiência. Eu não fiquei exausto por nenhum segundo sequer. Mas eu também não acho que aguentava muito mais também não. Acho que eles foram na linha certeira. E isso é um ponto importante de pontuar aqui também. Vai, vamos lá. Acho que vale ressaltar aqui de que isso, essa parte, na quantidade de ação, é uma parada pessoal, meus queridos. Não dá pra você julgar a pessoa que tá do teu lado e que ficou cansada ali porque acha que tem muita ação. Isso vai depender de pessoa pra pessoa porque sim, o filme chega muito perto de cruzar a linha do limite, mas pra mim, não cruzou. Porque eu acho que dentro da proposta, eles foram na veia e existem motivos técnicos pra ação não cansar. Quer saber alguns deles? Primeiro que as sequências de ação são muito bem pensadas, cara. Elas são imensas? Sim. Mas cada segundo, cada frame, cada coreografia é pensada 500, mil, 10 mil vezes pela equipe que tá produzindo. Tudo é muito inventivo, cara. São muitas armas diferentes, muitas técnicas de combate diferentes, muitos locais diferentes, desafios extras diferentes. E repito, tudo é muito criativo, cara. Tudo é muito inventivo e vale reforçar que a gente tá no quarto filme dessa franquia, mano. E é impressionante como as coisas ainda me parecem novidade, ainda parece que é a primeira vez que eu tô assistindo aquilo. Eles conseguem criar algo novo a cada entrada pra essa franquia. Isso é impressionante, gente. Eu nunca tinha visto o John Wick pegar uma doze de fogo e sair por aí queimando uma rapaziada com uma câmera aérea. Eu também nunca tinha visto ele num duelo de Velho Oeste. Eu também nunca tinha visto ele acertando headshots enquanto faz drift com carro. Repito, esse é o quarto filme da franquia e ainda tem coisa nova sendo entregue, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver. Então, isso é muito foda, cara. Mesmo. E eu quero destacar também o som do filme, meus amigos, que olha, vou te falar, viu, mano? Será que é muita audácia da minha parte esperar uma indicação, pelo menos, nas premiações? Porque pode ser só hype da minha parte, eu não nego essa possibilidade, mas eu acho que tem chance sim, viu, mano? Que sonsaço, bicho. O som do filme já é editado pela cena de abertura, meus amigos. Então, fica aqui minha recomendação pra você pegar aquele dinheirinho guardado ali e assistir na maior sala de cinema com o melhor som possível na sua cidade. E por fim, meus caros, o nosso meninão, né? Vamos falar dele também um pouquinho? Keanu Reeves. Olha, eu honestamente não sei mais dizer onde acaba o personagem do John Wick e onde começa o ator Keanu Reeves, sabe? E eu digo isso no bom sentido, sabe? Parece um personagem muito natural, totalmente crível. Eu acho que eles morfaram meio que numa parada única, sabe? Onde é o ator, onde é o personagem? Isso é engraçado até. E vale mencionar uma outra parada engraçada aqui que eu não sabia que eu gostava até a minha namorada falar. Quando o filme acabou, a minha namorada falou pra mim que achou muito engraçado o fato de que o John Wick não tem traquejo social nenhum, sabe? E olha, eu vou te falar que é verdade, viu, mano? Eu nunca tinha reparado nisso e no quanto isso é engraçado e até funcional pro filme. Ele não sabe se comunicar direito, gente. Ele não sabe falar. Ela tem razão nisso. A galera pergunta uns bagulhos, tipo, normal pra ele, tipo... E aí, John, bora pedir uma pizza hoje? E ele responde meio, tipo, assim... Yeah... You ready, John? Yeah... Tipo, o tempo inteiro parece que ele não tem certeza de nada, tá ligado? Parece que ele não sabe onde ele tá direito. Tipo, parece que ele tá em outro plano, tá ligado? Parece um cara meio fora da realidade. Ela tem razão nisso. Ele não tem traquejo social nenhum. Mas foda-se, porque o bichinho sabe matar. E é isso que a gente quer ver aqui. Então eu acho que isso acaba incorporando na personalidade do John Wick, sabe? Ele é a morte. Ele é o bicho papão. O título do filme é Baba Yaga. Ele é o mensageiro da morte. Se você ver John Wick a seu caminho, você vai morrer, muito provavelmente. Então ele não precisa ser um cara com traquejo social. Ele não é o cara que vai dialogar com você e bater um papo. Ele vai meter um tiro na tua cara. E é isso que a gente quer ver, né, meus amigos? Ver o quão maluca, o quão criativa e satisfatória conseguiria ser a quarta entrada numa franquia de ação que de alguma forma milagrosa continua enchendo a sala de cinema. E eles conseguiram, meus amigos. Eles conseguiram atingir o objetivo mais uma vez. Isso é impressionante. Então se você já comprou o seu ingresso, seja feliz. Você vai curtir. Você vai aproveitar. Eu curti. Eu aproveitei. Eu me diverti muito. E não vi o tempo passar, meus amigos. Porque, na moral, John Wick 4, Baba Yaga, é pra você colocar no topo da lista, cara. Com um maizinho ali do lado porque eu saí extremamente satisfeito disso aqui, meus caros. E agora, é claro, eu quero saber de você. Já assistiu John Wick 4? Baba Yaga? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar pronto das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.